Música Você vira a cabeça Tirando o cérebro De joias foram os filhos de ouvido pra mim Me faz pensar que a vida é assim Eu sempre agarro e volto nos seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou a sua vaidade Vivo seguindo os seus passos Sempre a compreender seus laços Mas aí resolveu seu chamar Eu vou Você não vai embora de ver Por que me perca dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Porque Tem que me empreender Tem que ser assim Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive em ter seu disposto Você não vai embora de ver Você não vai embora de ver Você não vai embora de ver Verdade, porque eu sou sua vaidade, vivo seguindo os seus passos, estou sempre em suas vassouras, aí é só você chamar, que eu morro.